Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui como é que eu faço o beck da rabeta Galera aqui, é uma forma que eu tenho Que eu coloco Pra tirar o beck No caso, essa aqui é a forma que Do Como vai ficar lá na frente O cambado pra frente Se não tiver, se tiver meio em pé Galera, fica ruim de encostar A tábua lá na frente Aí aqui, eu venho aqui, ó Eu faço um risco aqui no meio Eu faço esse risco aqui, galera, ó Com lápis, uma caneta E corto com a serra, galera Ó Eu Faço também um daqui, ó Faço também esses dois riscos aqui Bem aqui vai ficar o meio, ó Aqui, ó, eu vou entrar com a serra aqui Vou meter a serra aqui Dois centímetros, galera, pra dentro É o que vai encaixar a tábua aqui Eu faço um risco aqui no meio Essa peça aqui, galera, é 3 polegadas De grossura Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Ela tem que dar certinho aqui Na grossura dessa parte aqui, ó Ela vai encaixar certinho Que não é pra Pra passar Ela tem que ficar bem Bem justa aí, ó Bem acima Olha aí, ó Assim que tem que Tanto pro lado aqui Quanto pro lado de lá Tem que ficar certo aí Segue aí, galera Pra mais vídeo Até o nosso próximo Tchau